MÚSICA Nem Jefferson mandou pra área, toque de cabeça! O Willian caiu ali, conseguiu desviar. Defesa do goleiro, do Willianense, foi lá embaixo buscar a bola. MÚSICA Brenda autorizado, batida, o Willian! Boa defesa de Willian Bahia, goleiro do Willianense. Em toda evolução para o Matheus, ainda oito anos, Gabriel Barros, batida, o Willian! MÚSICA Maneira, aquela situação do controle de jogo que dizíamos no primeiro tempo. Inter chegando, tem defesa do Willian Bahia! MÚSICA Desce o Matheus, cruzamento por meio da área, batida de canhota, faz a defesa, Willian! MÚSICA A área preparou, demorou, cortou! E aí ficou na dividida, o Willian saiu bem. Pra abafar. Vai avançando. Olha o Inter chegando, caiu o Vidal de novo. Botou na frente, o Willian Bahia sai por baixo! Jogo aqui no Novelli, olha agora a chance do Ituano, João Lucas, cara a cara com o Willian, se livrou do zagueiro, bateu o Willian! Dominou na entrada da grande área, levou pro pé esquerdo, tentou finalizar, foi travado, olha só, abro o Willian! Mais uma boa defesa pra equipe do Willianense. Pé direito na bola, o Willian se esticou, todo mundo pra escanteio. Boa inversão do lado esquerdo com o Gabriel Barros, invadiu a área, pode bater, cruzado o Willian! Vitor puxou pra pé na direita, tentou o toque, voltou pro Caio Vitor e enche o pé o Willian! Paga a defesa! Não, mas o goleiro foi buscar, Moreno, olha lá, ó. Ele vai buscar também, bom goleiro o Willian, já tinha feito uma defesaça no primeiro tempo. Olha aí o Ituano, ó, Matheus Araújo pode finalizar, o Willian faz a defesa! Finalista, ó, vice-campeão no ano passado. Olha o Inter chegando, tem de cabeça, a bala fica pipocando, olha o gol, que defesa, a bola entrou, mas tava impedido! Boa defesa, uma defesa num susto ali do jogador do Willian Bahia. Aproveitar pra destacar, boa partida do goleiro do Willian também, da equipe de Rondônia. Fez boa defesa, fez agora uma boa defesa num chute a queima-roupa do Matheus Araújo. Levantamento, sai o Willian tranquilo. Vai agora o Grilo. Cruzamento do Grilo, passou pelo Robson, faz a defesa o Willian. Pablo passou pelo lado esquerdo, dominou, bate Pablo, bate o Willian, faz a defesa. Bota pela direita, vai botar um passe na frente. É de novo pro Caio, mas saiu bem o Willian Bahia. Bota pela direita, vai botar um passe na frente. Se é ligado, curtindo o grupo 15 da copinha. Olha a bola recuada, sai do gol, Willian. Se você for olhar para o calor, não se veja mais. Se você for olhar para o calor, não se veja mais. De novo, e vai ter mais lance, hein? Olha o Inter na bola. Chegou o Rafael Gelati, bateu para o gol o Rafael Gelati, mas tem defesa do Willian Bahia. Chegou o Rafael Gelati, bateu para o gol, não se veja mais. Chegou o Rafael Gelati, bateu para o gol, não se veja mais. Chegou o Rafael Gelati, bateu para o gol, não se veja mais. Chegou o Rafael Gelati, bateu para o gol, não se veja mais.